E aí galera do youtube, e aí os caras ta raidando aqui a base do meu parça meu parça me chamou aqui pra me resolver o problema, vamos lá ver o que ta acontecendo E aí to indo lá na sua base em, to vendo os caras explodindo daqui Eu vou tentar cara Você falou que tem 6 lá, meia dúzia? Rapaz tem 6 pô, porque tipo assim, tinha um lá em volta da janela, um na porta E os outros explodiram em cima do lado, tava arrombando legal mano Tá enchi minha vida aqui, eu vou lá agora Vai lá mano, vamos ver o que vai dar Vai dar merda mano Tem certeza? Hum Nós tem que fazer uma casa filé mano, porque só tinha patos entre guns só mano Cara, isso aqui é PVP, isso aqui não dura muito não Esses caras ta ferrado mano, eu vou uma barcada desse também Pegaram na cara filé mano, tem uns 10, tem uns 13 Por que? Tipo assim, sei lá, é só mais doce, só nem montar uma barra Você só era assim... A gente tem que pegar uma barra Não adianta apenas os seus rítimos, você achar nem perto O mano... 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 Vamos lá. 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 Bota a cara aí. Bota a cara. 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 Matei ele de novo Cadê você? Entra aí, mano, pra dar força Calma aí, matei já duas vezes Três, quer dizer Tá lotado, não tá? Matei todos, até agora Falei com você, mano Deu um ping na internet Caiu, cara